Avelar do balcosa, o saco duro e nossa frota O meu barulho da beca, chacrinha, 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 chacrinha Ó Terezinha, ó Terezinha, é o barulho, o carcino do Chacrinha Ó Terezinha, ó Terezinha, é o barulho, o carcino do Chacrinha Avelar do balcosa, o saco duro e nossa frota O meu barulho da beca, chacrinha, 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 chacrinha Ó Terezinha, ó Terezinha, é o barulho, o carcino do Chacrinha Ó Terezinha, ó Terezinha, é o barulho, o carcino do Chacrinha Boa noite, meus amores! Hoje eu já impenso em que eu apresentar o retorno do meu, do seu, do nosso eterno Caí, do nosso Avelar de Barbosa, o nosso eterno já criou! Avelar! Alô, alô, mulherada! Eu estou aqui hoje no palco do grandioso Chá Cultural do CIEP E eu venho aqui chamar a primeira atração da noite Já, já, do chão de caloros! Alô, alô, Itamar! Libera a piscina quando o chá acabar! Alô, alô, Adileuza! O preço da mensalidade da dureza! Olha, eu não vim para explicar, eu vim para confundir! Agora, a primeira atração da noite! Vem pra cá para o nosso glorioso show de caloros! A primeira atração! Alô, minha filha! Você quer o pacal do Chacrinha, minha filha? Qual o seu nome? Zucreide Qual o seu nome, minha filha? Zucreide É esse o papai disse Qual a música você vai cantar hoje, minha filha? Garota de Ipanema Então, puxa o fórum! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Pera menina que tem que...